... Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro de Estado das Telecomunicações, Hélio Costa. Boa noite a todos. Permitam-me dizer que melhor do que vir a Salvador é voltar a Salvador. Hoje à tarde, só de pensar que nós estávamos a caminho de Salvador, eu já me sentia bem, me sentia diferente. E por isso eu quero que o Ildis Ferreira Oliveira, o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, representando aqui o governador do Estado, leve ao nosso companheiro Jacques Wagner um grande abraço afetuoso pela atenção e o carinho que sempre recebe os profissionais de telecomunicações deste evento. Eu quero saudar o presidente da Telebrasil, José Fernandes Pauletti, e agradecer o convite que faz ao ministro das Comunicações para estar presente neste evento. E ao mesmo tempo cumprimentar o nosso companheiro valente que vai assumir, até o final desta semana, a direção desta entidade. Quero fazer, em especial, uma saudação ao ilustre presidente da Anatel, ao embaixador Ronaldo Sardenberg, que tem sido o equilíbrio, a atenção com os assuntos mais delicados e importantes que, neste momento, são decididos pela Agência Nacional de Telecomunicações e que, certamente, vão levar, neste ano ainda de 2008, a uma completa revolução no setor de telecomunicações no Brasil. É exatamente o seu conhecimento, a sua experiência e, sobretudo, a sua extraordinária habilidade no trato dos assuntos mais delicados da Agência, que tem levado ao sucesso que nós temos até agora. Eu saúdo o Silvio Piropo, representante secretário do Audiovisual, representando o Ministro da Cultura. Uma saudação especial ao Carlos Eduardo Bioschowski, secretário de Educação à Distância, representando aqui o nosso Ministro da Educação, meu querido amigo Luiz Alberto Garcia, presidente da Febratel, o meu amigo Hélio Graciosa, presidente do Conselho Consultivo da Telebrasil, Juarez Quadros do Nascimento, vice-presidente da Telebrasil, os senhores diretores da Telebrasil, todos aqui presentes, o Aloysio Birro, o Antônio Carlos Valente, Fernando Bozinho, João Cox Neto, Luiz Francisco Peroni e João de Deus Macedo, Flávio Costa, representando o Silvio Genesini e a todos os senhores e senhoras presentes a este evento. Eu, primeiro, tenho uma notícia muito importante para que o Wildes leve para o nosso governador. É que nós terminamos, na semana passada, num trabalho conjunto do Ministério das Comunicações e da Anatel, a canalização digital da cidade de Salvador. Portanto, meu caro Wildes, informe ao nosso governador que a capital já está pronta para ser digitalizada, já tem os canais da TV digital e todas as empresas que funcionam em Salvador já podem, imediatamente, estando autorizadas pelo Ministério das Comunicações e a Anatel, a entrar com a imagem digital em alta definição, se assim o quiserem. É, sem dúvida nenhuma, um passo importantíssimo que a cidade vai dar, porque a TV digital não pode ser vista apenas com uma imagem bonita de alta definição e o som perfeito estéreo, ela é um extraordinário instrumento de comunicação, de educação, de cultura, porque, através da interatividade, nós vamos ter esta maravilha de instrumento que será certamente utilizada na educação à distância, vai ser utilizada para a informação detalhada e, certamente, vai fazer um grande impacto em todo o sistema educacional e cultural do país. Eu queria iniciar as minhas palavras fazendo um agradecimento muito importante que se faça este agradecimento pela parceria que nós conseguimos estabelecer nesses últimos 18 meses entre o governo, através do Ministério das Comunicações e a Anatel, e as concessionárias de telefonia fixa. As empresas que participaram conosco durante esses 18 meses, na elaboração de um projeto capaz de dar ao Brasil o mais importante programa de inclusão digital da América Latina. não existe, em nenhum outro país do México até a Patagônia, nenhum outro projeto em execução que possa ser comparado ao trabalho que já está sendo executado neste momento em todo o Brasil e que vai levar a internet banda larga em alta velocidade a todos os 5.462 municípios brasileiros. Eu vi, na palavra do Ildis, no início desses pronunciamentos, que na Bahia nós temos apenas 3% de acesso à internet. Pois, muito bem, em menos de 18 meses, em cima dos programas estaduais que o governador Jacques Wagner está fazendo, juntamente com o programa de inclusão digital do Ministério das Comunicações do governo federal. Nós temos a certeza de que todos os municípios baianos que vão receber até o dia 31 de agosto, cada um recebe o seu telecentro completo e que passa a ser uma verdadeira sala de aula para a Universidade Aberta do Brasil, dando acesso direto à internet, à comunidade. Cada município recebe o seu telecentro, cada município será ligado à internet de alta velocidade em todo o país. A partir de agosto, nós teremos, portanto, a cobertura total no Estado da Bahia em todos os municípios. Isto se dá através deste extraordinário programa que foi iniciado no ano passado, com previsão orçamentária de 140 milhões de reais e que foram disponibilizados para que nós pudéssemos comprar os kits de telecentro, compostos, cada um de 10 computadores, mais projetores de DVD, mais telão, mais roteadores de internet, mais todo o equipamento necessário para funcionamento de um telecentro, dentro principalmente de uma escola, de uma entidade, uma instituição que possa receber a comunidade, onde a comunidade possa fazer uso destes equipamentos. É, na verdade, um procedimento que levou os técnicos das companhias concessionárias de telefonia e dos Ministérios das comunicações, da educação, ciência e tecnologia e casa civil e, sobretudo, com a competência dos nossos técnicos da Anatel, a chegar a uma proposta que nós chamamos de troca de obrigações contratuais. Quando, da venda das nossas companhias de telefone, em 1997, foram estabelecidas algumas obrigações, uma delas era da criação do que nós chamamos de postos de serviço de telecomunicação, que eram cabines ou lojas, onde você tinha ali dentro um telefone, um fax, tinha um acesso à internet discada e que custavam, ainda este ano, a partir deste ano, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para serem instalados para cada 50 mil habitantes em todo o Brasil. Então, a proposta que surge dentro do Ministério das Comunicações e que é analisada cuidadosamente durante esses meses foi de substituirmos esta obrigação pelo chamado backhaul, ou seja, chegar com o tubulão das companhias telefônicas até a entrada das cidades e, a partir dali, entregar o acesso à internet a cada escola pública do país. Nesses termos, nós estaremos ainda, este ano, conectando 18 mil escolas, nós vamos ter até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 55 mil escolas na zona urbana e, certamente, até o final do contrato das empresas, que vai até 2025, nós vamos ter todas as 142 mil escolas públicas brasileiras conectadas à internet. Isto é uma revolução. Isto nunca foi visto em nenhum país da América Latina e, certamente, não existe nenhum programa nesse sentido tão abrangente, tão grande, tão capaz de atender a uma grande necessidade como essa. Eu queria me reportar, principalmente, a um relatório das Nações Unidas, que foi divulgado no final do ano passado, onde a ONU dizia que, neste momento, para as comunidades em todo o mundo, a chegada da internet é tão importante quanto foi a chegada da eletricidade, há 50 anos atrás, ou até mesmo da água potável. Isso, para nós, que estamos trabalhando no sentido de dotar o país desta ferramenta maravilhosa de educação, de cultura, de saúde, como será utilizado esse sistema de internet, para nós é muito gratificante. Chegarmos aqui hoje, meu caro Pauletti, neste evento, neste 52º painel da Telebrasil, para dizer que, neste momento, já é um grande sucesso o programa de inclusão digital. Eu sei que nós vamos, no decorrer desta semana, poder discutir uma série de assuntos relacionados com os projetos de inclusão digital, é, sobretudo, a questão do conteúdo, onde nós estamos acompanhando com muito carinho e atenção a separação das atividades da produção, programação, empacotamento e distribuição, como você mesmo citou. É importantíssimo que a gente possa estimular e valorizar a produção do conteúdo nacional. Eu, já como senador e presidente da Comissão de Educação do Senado, durante os primeiros dois anos que passei no Senado, nós estamos defendendo intransigentemente o conteúdo nacional, porque nós temos competência. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pela capacidade de produzir o conteúdo. Nós importamos muito, sim, mas nós já vendemos muito também para lá fora. É gratificante você chegar, como eu cheguei, muitas vezes na Europa, num país europeu, ou então até mesmo em lugares distantes, como a Ásia, e ver os nossos programas sendo colocados nas emissoras de TV local. Por outro lado, o que nós entendíamos que poderia ser um conflito de interesses entre os radiodifusores e a telecomunicação, nós hoje entendemos que a radiodifusão e a telecomunicação, os dois estão se entendendo muito bem, cada um no seu espaço, cada um disputando, sim, o crescimento da sua empresa, mas, sobretudo, com a consciência de que nós temos um grande projeto de inclusão digital, de comunicação neste país, e a radiodifusão tem de se entender com a telecomunicação e vice-versa. Até porque, com a convergência, as duas têm que se entender realmente e têm produtos qualificados para atender às exigências dos dois setores. Eu quero também levar e citar as oportunidades que nós devemos ter de todos os players, todos aqueles que estão participando neste momento, desse movimento extraordinário que ocorre nas telecomunicações brasileiras, e estimular os canais de distribuição como cabo, a televisão a cabo, evidentemente, tem que ser lembrada nesse contexto, a televisão por assinatura de modo geral, o DTH, tudo isso merece e precisa de legislação, precisa de ter uma orientação mais definida. Nós temos um projeto que, neste momento, está na Câmara dos Deputados, que é o PL 29, ele está sendo analisado, deverá ser votado, talvez precise ainda um pouco de negociação, um pouco mais de conversa entre as partes, para que ele possa ser refinado, para que ele possa ser, na verdade, aprimorado, até ser enviado ao Senado da República, onde ele vai merecer a sua última análise, depois enviado ao Presidente da República. Eu, para finalizar as minhas palavras, eu queria também lembrar a importância do que nós estamos fazendo aqui e o trabalho, mais uma vez, citando o trabalho da Anatel, principalmente no que diz respeito ao marco regulatório e às propostas que ali se encontram, do PGO e do PGA, principalmente porque os investidores estrangeiros, os investidores internacionais e nacionais estão aguardando, esperando o comportamento do que diz a agência, do que diz o governo sobre a regulamentação das telecomunicações no Brasil, porque, certamente, o Brasil, com o que tem feito de extraordinário na sua economia, com a projeção que hoje tem, o nosso país no mundo inteiro, ele passa a ser a esperança do grande investidor que quer a segurança e a certeza de que o seu dinheiro está num país que está produzindo, que está crescendo e que vai, neste campo de comunicações, dar um salto extraordinário nestes próximos anos. Muito obrigado pelo convite, meu caro Pauletti, e a todos os senhores diretores da Telebrasil, um grande e afetuoso abraço do Presidente da República, que, evidentemente, não podendo comparecer a este evento, me pede que transmita os seus cumprimentos a todos. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.